piripirireporter.com grave não, grave tu já gravei essa placa aqui também estacionada no posto também viu? tem que me pedir que esse posto aqui é meu e aqui tu quer tirar meu posto aqui? não faz isso não não me grava não, vagabundo não me grava não me grava também tu me grava me grava opa opa, não segura aqui segura aqui que isso? que isso? meu deus caralho tchau polícia tchau tchau polícia meu deus tchau polícia tchau polícia chava polícia chava polícia chava polícia chava polícia chava polícia brinzinho piripiri-reporter.com E aí